E aí, quem gaiada? Vocês estão tudo aí? Eu tenho uma notícia para vocês. Eu começo hoje a parte intermediária do curso de manutenção de drones, 2023. Alguns alunos, entretanto, ainda demorarão um pouquinho mais no curso, por vários motivos, ou questão de saúde, ou problema familiar. Eu vou começar hoje a primeira aula do modo intermediário. As aulas serão mais regradas e mais seletas, porque eu ainda tenho dois alunos no curso que estão repassando material a terceiros. Ainda sobraram dois. Não se preocupem, gente. Sempre eu descubro. Não dá para me enganar. Tem uns bobos aí que tentam enganar o tempo todo as pessoas, né? Credo. Mas eu estou mais preocupado comigo. E é por isso que eu vou comer toda essa vasta quantidade de comida até a hora que eu for dormir. Temos aqui um abacatão, que caiu da árvore do meu vizinho. Um pouquinho de atum ralado em molho de tomate. Obviamente, nesse frio, né? Os caputinos. Nossa! Também estou cortando aqui... Esse eu vou abrir, agora que eu já estou com sede. Ai, 100% uva. Nossa! Que loucura! Eu também estou armado e equipado com uns cheetos de requeijão. Uns simples baconzitos. E esses biscoitinhos... Choque. Biscoito com cobertura de chocolate branco. E para quem acha que eu gastei uma fortuna em toda essa quantidade de comida... Que nada, meu. Eu só pego promoção, meu filho. Eu não compro nada de tipo chegar no Upa-Upa, não. Chegou no supermercado A. Igual que eu comprei no supermercado A. O Campo Lardo e o Choker. E no supermercado B, o restante. Estavam na promoção. Que coisa boa! Sobre o andamento do curso... Os alunos que estão recebendo drones... De terceiros... Estão autorizados... Nossa! A receber drones de todas as marcas. Exceto Phantom 3, todos os modelos. Phantom 4, todos os modelos. DJI Mini 2. Altel Evo Nano Plus. Zino Mini Pro. Altel Evo 1. Altel Evo 2. Parrou a NARF. Esses drones, não. Se algum aluno receber sem me avisar, ficará com esse trem agarrado lá. Porque não se pode dar um passo maior do que aquele que se pode caminhar com segurança. E é necessário, na vida, darmos um passo de cada vez. Eu sou rigoroso com os cursos. Nossa! Como acontece em todo o curso, a primeira pessoa que fala com algum aluno mais afoito sobre um Phantom 4, a pessoa recebe achando que eu vou ficar feliz e dizer... Uau, meu pupilo! Como cresceu esse garoto! Bora mexer! Bora mexer nesse Phantom 4 aí. Que eu vou falar o seguinte. Não estava autorizado a receber. Se vir, arruma sozinho. É necessário adquirir experiência com modelos de drones, cuja manutenção não é tão traumatizante quanto esses modelos que eu falei. Existem algumas malas que os alunos têm que receber para pegar a experiência, como o FIMI-X8 SE 2020. FIMI-X8 SE 2020. Rubsan ACE. Zino Pro Plus. E todos os demais drones existentes do mercado. Mas então, até eu tirar esses dois alunos que estão passando material para terceiros, achando que eu não sei das coisas... Foda, né? Que taradeza é essa para ter o meu conhecimento a qualquer custo? Teve um pateta aí que pagou dois mil a um ex-aluno para ter o material do curso. O aluno foi excluído no curso quando eu descobri. Agora o pateta está lá, resolvendo com o cara sobre devolução de dinheiro. O cara gastou quase cinco vezes mais do que eu cobri do aluno. O sobrantamento das aulas vai ser muito mais regrado a partir de agora. Isso que os alunos tiveram de acesso a material até agora... É o que poderia ter. E eu sabendo que algumas pessoas possuem um caráter muito ruim, né? E a partir de agora, todas as aulas passam a ser ultra-individualizadas. E até mesmo o tráfego, a velocidade de tráfego, eu terei que monitorar. Porque eu estou aqui fazendo aula para o aluno A. Não para o aluno A e os seus amiguinhos do grupo do WhatsApp. Ou algum terceiro que não possui caráter e quer ter o meu conhecimento a qualquer custo. Eu vou ter o conhecimento dele a qualquer custo. Qualquer pessoa pode ter o meu ensinamento a qualquer custo. Mas o conhecimento não se transmite com dinheiro, nem com vontade pessoal. E isso posto, volto a lembrar a qualquer aluno que divulgando material a terceiros, quando for descoberto, não é se for descoberto, não é quando for descoberto, será processado. Tem um papel aqui que eu estou deixando e se divertindo, vendendo material do curso. Porque os retardados que estão comprando, estão até falando mal. Eu aprendi a arrumar drone nesses apostilas, o curso dele não é tão bom assim. Você não assistiu nenhuma aula minha. Nunca foi aluno meu. Comprou material na internet porque foi otário. E só existe o esperto porque é o otário. Bom, eu vou continuar comendo aqui. E daqui a pouco eu tenho que chamar os alunos para fazer aula do modo do quarto. Mas tenho dito. A humanidade é muito carente de caráter, né? Olha gente, desculpa, mas... Vocês que acreditam num deus, independente de qual dele seja, muitos de vocês, imagina só, se esses deuses seriam bobos do Barçã, para deixar vocês viverem em um paraíso junto com ele. Está louco? O lugar realmente seria um inferno. Junto com esse tanto de gente sem caráter. Na moral. Eu vou continuar aqui. Tem que dar aula para os alunos. Enquanto eu olho para esse chabacatão. Olha o tanto que ele está macio, gente. Vou tolar isso aqui com whey protein. Daqui a pouco, enquanto eu assisto um simples filminho, debaixo das cobertas, eu ainda vou fazer um pouco de capotinho, pipoquinhas e vou continuar comendo. E vocês que falam que comida está cara, vocês não sabem essa hipótese direito. Sabe uma coisa que eu adoro comer, véi? Proteína de soja. Ah, espera aí. Eu tenho. Olha só. Aqui em casa não falta não, meu filho. Baratinha. E tem muito mais proteína do que a carne. Esse daqui eu paguei R$7,90. Cada 50 gramas, vem 10 gramas de carboidrato e 37 gramas de proteína. Em 100 gramas, nós temos 74 gramas de proteína. Um peito de frango de 100 gramas, tem 32 gramas. E olha lá. Quer me deixar alegre? Um angu com essa proteína de soja molinha. Nossa. Pastel de carne. Metade carne, metade proteína de soja. Bem gostoso demais. Bom, mas é isso aí então, gente. Eu vou começar essa parte intermediária com os alunos. Não haverá nenhum segredo profissional. Essas pessoas retardadas que estão querendo o meu conhecimento a qualquer custo. Entendam que eu não vou chegar no aluno. Isto é um abacate. O defeito é este. A solução é esta. Não existe uma fórmula para defeitos e soluções de drone, não. Eu vou falar isso 50 mil vezes e 51 mil vezes algum pateta vai tentar ter acesso ao meu conhecimento. achando que eu ensino para o aluno. Isto é um drone. O defeito é este. A solução é esta. É. 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 É.